E você ainda abre a boca pra dizer que é justo Sentimentalismo à parte soa como insulto O meu lamento vira sua piada Mas o hétero do passado vira fome em sua cara A ameaça do futuro já chegou Escavo do poder que desistia te alimenta Meu suor ainda te sustenta A ameaça do futuro já chegou Como uma bala prestes a se perder Tenho que pensar em te dizer A revolta de quem você explora começou Como uma bomba pronto e explode Como um incêndio que está pra surgir A revolta de quem você explora começou A revolta de quem você explora começou A revolta de quem você explora começou Obrigado.